Olá pessoal rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Então rapaziada, se inscreve, deixa muito like Rapaziada, muito like mesmo, se inscreve muito Peço muita ajuda de vocês Hoje eu vou reagir a homenagem que o MC Ryan SP fez O MC Kevin, o nome da música dele Na verdade é a homenagem, é Revoada Sem Você Saiu no canal do Kevin né rapaziada Então vamos ver como que tá a sua obra de arte, porque eu vi no dele E o Ryan, vocês sabem que a voz dele é muito Foda pra esse tipo de música, ainda mais Sendo música em homenagem, a voz dele se destaca Muito, e o eterno Kevin Meu nome é MC Kevin, nunca será esquecido E é isso, esquece Porque acordou, acordou Saudade né mano, o moleque era braga demais Sou muito fã dele, e é isso, até o fim rapaziada Se inscreve, deixa muito like Vamos fazer o react Essa vai dizer com a voz do Ryan rapaz Então eu fiz essa daqui É que os meninos tá gold e tá patamar de chefe Fumando escanque na vela e tá escutando o Kevin É que os meninos tá gold e tá patamar de chefe Fumando escanque na vela e tá escutando o Kevin Verão, nos querem calmar e eu quero curtição Mentei mais chapa pra levar meu bondão Vem vala, putaria, as minas do bundão Marulando e bebendo burbão Vai ter pagode na areia, risca de peixe se o bonde quiser Que me perdoe as feia, mas o que quis cantar se vinha as filé Revoada, sem você tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada precipada eu lembro de ti Tô metendo macha, só gostosa Amasso várias placas sem me iludir Lembrei como era difícil Hoje tá fluindo e eu chorava no quarto A gatinha que se de santinha, ela só gostava dos cair importado Nada a que faz, nós foi tão fácil Eu também fui muito humilhado Juninho sonhou em ter um camaro Eu sonhava em ter um empresário Mundo aos gírios, favela, a traca Quem diria todos me abraçar A tribeira e a fé muda a alma Hoje nós fez o mundo girar Com tensão de atenção na mesa Poeira e pé de Dom Perrier Gata olha com cara de nojo Ela viu meu bolso e agora quer prazer Revoada, sem você tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada precipada eu lembro de ti Tô metendo macha, só gostosa Amasso várias placas sem me iludir Pedro Lotto, Pedro Lotto, Pedro Lotto Tô metendo macha, só gostosa Amasso várias placas sem me iludir A família inteira é foda né rapaz Ainda mais no mundo Não pode ser só do funk Mas também quando várias opções de sonho Tipo assim, tem um sonho de ser jogador de futebol Todo início de um sonho é muito difícil Tem que batalhar muito né mano E a história do Kevin é muito emocionante né rapaz Se for parar pra ver a história dele Eu mandei ele contando Ele contando também Então é muito emocionante Então é muito bravo tá ligado É muito bravo o Rian fazer uma homenagem Nesse estilo pra ele O Kevin revoa sem você Tá foda A sua coroa antes de impar Porque eu quero ficar brincando toda hora Passei a coroa, passei a coroa tá ligado E é isso mano, gostei demais A voz do Rian, a voz muito Já parece que foi feita pra esse tipo de música né mano Esse tipo de Váiter vamos dizer assim Eu gostei demais Se encaixou perfeitamente com a voz do Rian É que eu falei velho Botar um beatzinho, uma vibe dessa Com a voz do Rian Que é emocionante demais A voz dele é muito boa pra assistir o de música Porque ele canta com o coração né Moleque puro o Rian E uma das coisas que mais O que mais observa é isso Tá ligado rapaz É o jeito de cantar Dá perceber Pelo olhar do Rian Quando ele grava história Falando de alguma coisa do Kevin Principalmente Ou de alguma outra coisa O olhar do moleque como é que brilha E é isso mano Gostei demais do Kevin Nunca será esquecido Confesso que essa homenagem Tá muito braba Muito diferenciada E é isso mano Que é isso Valeu rapaziada Se inscreve E é isso mano E é isso mano E é isso mano E é isso mano